Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio da série Lança Disco, sempre com entrevistas sobre discos recentes da música brasileira. Hoje eu tenho o prazer de conversar com a Melinha, que acaba de lançar um novo álbum chamado Todo Mundo Vai Saber. Como que você tá, Melinha? Tudo bem? Bem, que prazer, que alegria falar contigo, Lorena Calabra, e pra todos que estão, que te seguem, assim, que te amam, que estão com você. Muito obrigada. É um prazer imenso e serena, também serena dentro da conclusão de uma realização de um trabalho, né? E isso é importante, porque a gente não sabia exatamente a hora que a gente ia, até pelos momentos que a gente tem passado, a gente não sabia exatamente em que momento, quando a gente desviu, há um ano atrás de lançar, quanto tempo ia levar ao processo, né? Pois é, vamos começar, então, já falando sobre isso. Pelo que eu sei, o disco foi gravado há cerca de 10 anos, mas agora que a gente tá conhecendo esse trabalho, que sai pela DEC, a gravadora DEC. Então, primeiro, eu queria saber, esse tempo todo ele ficou na geladeira, você tava ainda pensando quando ir lançar, por que a gente demorou tanto pra conhecer esse trabalho que tá tão bonito? Ele ficou guardado com o Caio, Caio Silva e o Ricardo Alcântara, né? Os compositores. Os compositores, né? E nós fomos sócios no projeto. E eu, na época, eu tava fazendo trabalhos pontuais em gravadoras, e eu também não... E eu tinha já uns outros convites na frente, esses convites, que eu chamo dos links, né? Foram me levando a realizar outros trabalhos, como Janelas do Brasil, meu primeiro DVD, com participação de pessoas fundamentais da minha vida, Torquinha, Fagner, o Baleiro, que eu tinha recém-gravado num projeto desse, chamado Janelas do Brasil. Janelas do Brasil. O Janela saiu em 2011, não é isso? Por aí, com o Thiago Marques, que produziu em São Paulo, aí foi uma fase de ir pra São Paulo. Pelo menos no mesmo tempo, eu participei com uma música só, 100 anos, de Ataúfo Alves, com o Mário Lago, que fez a Amélia, mas eu cantei A Você, que é uma música lindíssima, que foi gravada, o pessoal chorou no estúdio, quer dizer, depois teve os 100 anos, o Luiz Gonzaga, também com muitos shows em São Paulo, pelo Sesc, outros teatros e tudo mais. Ou seja, você estava sempre ocupada. Eu estava sempre ocupada. Shows em Goiânia, com o rock, e outros shows pelo Brasil, porque há uns 20 anos que a gente trabalha junto e venha aprimorando essa equipe de nós dois. Sim. Sem falar também, a gente não pode esquecer, um outro disco que saiu também nessa janela aí dessa década, que é dedicado às canções do Belchior, de primeira grandeza. Sim, sim. Teve esse, mais recente, 2017. 2017. O 2011, você falou em 2011, não é? Não, o Janelas do Brasil. Pois é. Em 2017, o Belchior. Depois teve o Janelas com o Canal Brasil, e a gravadora, que virou o DVD especial do Canal Brasil. Ou seja, esse disco que a gente está ouvindo agora ficou bem guardadinho em segredo. Ficou guardadinho, e aí nós levamos, quando a gente resolveu fazer, que o Caio me ligou, no meio dessa pandemia toda, dessa coisa, ele falou assim, eu estava até no jardim, ele disse, vamos, que tal a gente lançar agora? Eu digo, vai ser, agora tem que ter calma vocês aí, porque vai ser um processo, que é um processo onde tem toda a parte burocrática, a gente vai ter foto, a gente vai ter que saber o tempo favorável de soltar, né? Aí, então, eu vou me dedicar especialmente a isso, vamos mostrar para a gravadora, aí eu falei, Roque, mostra lá para o pessoal da DEC, o pessoal da DEC ficou encantado, e aí tem uma equipe maravilhosa, e vamos fazer. O meu contrato, todos os contratos foram feitos virtualmente, né? Uma mudança também nisso aí, isso deu uma coisa mais estranha para mim, todo mundo trabalhando home office, e a gente no silêncio, porque, como a música diz, que a gente queria colocar essa, eu guardei tudo em segredo, né? Todo mundo vai saber, mas agora eu vou dizer que é aquela coisa que a pessoa diz, ai, eu estou feliz, porque eu estou com você, eu quero gritar para a mulher inteira, não tem isso? Então, com essa jada aí, da gente guardar em segredo o máximo possível e fazer um gráfico de marketing, um estilo de marketing. Preparar o lançamento, né? Preparar o marketing nesse sentido, assim, de não deixar vazar. Vazar, entendi. Agora, vamos voltar. Aí tem a ser como os festivais, né? Os festivais, você tinha que, desculpa, eu te enganei. Não, imagina. Os festivais, esse é um defeito meu, os festivais, eles, você, aqueles grandes festivais, que também participei, né? Você tinha a música de cara, assim, você não conhecia antes, não ficava conhecendo antes, então, por aí. Essa que você citou, citou também, tem muito a ver comigo também, essa, Águas Passadas. Águas Passadas, vamos falar dela. É sensacional. Eu falei em off, vamos já falar dela. Mas eu queria saber, desse início, você reencontrou, porque você já tinha gravado, né? Do Caio Silvio Braz, você já tinha gravado O Sertão da Lua, né? Isso no seu disco de 83. Quando foi que vocês se reencontraram? E quando foi que você tomou conhecimento desse repertório? Esse repertório, porque o disco todo, todo mundo vai saber, são 12 canções do Caio Silvio Braz com o Ricardo Alcântara, né? Quando é que você ficou sabendo desse balaio aí, de tantas músicas belíssimas? Ah, porque eu, sempre que eu, eu tinha uma coisa de, quando andava pelo Brasil, que era mais prático as companhias aéreas, a gente trocar de passagem, e não sei o quê, eu passava, que não faz muito tempo isso não, depois, com uma velocidade grande, tudo mudou muito, tá? Você não pode mais trocar de passagem, não pode trocar de dia, não pode trocar, não sei o quê, e tinha uma época que podia, até pouco tempo, e aí eu, aí eu, por exemplo, acho que foi num show que eu fui fazer em Goiânia, aí a equipe veio toda embora, ou foi outro que eu fui ao Ceará, ou alguma cidade pelo Nordeste, ou ao mesmo Fortaleza, eu não me lembro exatamente, mas eu fiquei uns dias em Fortaleza e encontrei casualmente com o Caio, num restaurante onde eu estava com os dois amigos, que é o Ricardo Bezerra, grande compositor, da turma, e arquiteto, casava com a jornalista Bete Dias, eu estava com eles, a convite deles, se almoçando, e encontrei com o Caio, o Caio falou, eu posso te ligar, eu preciso muito falar. Então foi o destino que colocou no caminho, que legal. Ele me ligou, nós fomos jantar, e nesse jantar ele me disse do projeto, eu falei, ó, vocês são maravilhosos, eu sei que devem ser músicas lindas, ele disse, eu vou mandar, eu digo, eu já topo de cara, estou frio, estou legal, estou entre outros, não estou com nada, assim, eu acho que o momento que vai ser bom a gente fazer isso, seja para como for, para quando for, vamos fazer, e quem tem que fazer isso, chama assim, Robertinho do Recife, falei para ele. Não, mas antes de ouvir, foi antes de ouvir? Não, quando eu ouvi, aí eu ouvi, aí ele mandou umas músicas que ele achava que parecia comigo, que eu ia cantar bonito e tudo, essa que eu regravei e tudo mais, aí eu disse, tá, meu filho, nesse, esse daí você vai ver, com o Robertinho do Recife, ele fez a ponte entre eles, aí eles vieram, aí teve reuniões, foi um disco muito valioso, muito oneroso, porque também eles vieram umas três vezes aqui, o Robertinho estuda na Barra, aí às vezes eu ia e voltava, às vezes ficava em hotel, na Barra, para não ter que vir, até Niterói, entendeu? Então... E toda essa logística. Muitos músicos participantes, aquela coisa, aquela coisa gloriosa do Robertinho. Claro, que ele não quer fazer um pouco, ele mesmo, que é um mago, ele é um mago, né? Aí ele de noite vai pra dentro do estúdio, aí quando você volta no outro dia, já tem outra coisa que ele colocou, é muito bacana. Eu adoto trabalhar com ele, nós somos amigos de muitos anos, ele conhece bem minha voz, ele me dirige muito bem, cantando, assim, muito de acordo, eu me sinto muito confortável cantando com ele. E os arranjos maravilhosos, eu acho um disco lindíssimo. Não, acertadíssimo você pensar nele, porque na mesma época, vocês lançaram o disco de estreia na mesma época, né? 77, né? E você participa do disco do Robertinho também, né? É, eu participei, exatamente. Nessa época, ele estava até hospedado na minha casa, em São Paulo. Ele fez a música Flor da Paisagem na minha casa. Eu vi ele no mundo. Aí depois o Fausto Nilo chegou do metrô, onde ele trabalhava na época, que ele é arquiteta, ele construiu o metrô também, aí ele ia lá pra casa, porque a minha sala era a sala de instrumentos musicais, piano, bateria, não sei o que, a minha sala, a minha casa. Aí ele ia pra lá encontrar a gente, ia encontrar o Robertinho também, aí quando o Robertinho terminou a música, que eu ouvi o Robertinho fazendo à noite, lá nessa sala. Olha só. É, aí ele chegou e... Isso, onde era a sua casa? Onde era a sua casa nessa época? Pinheiros, em São Paulo. Tá. Olha só. Na rua Capote Valente. Na Capote? Seja, mora ali perto. Que legal. Então, é como você falou, Vocês têm uma amizade, uma relação, não só de amizade, mas profissional também, de amizade, que eu digo assim, ela rende outros frutos, né? De estúdio, como você falou, de conhecer sua voz e tal. Mas antes disso, quando você conheceu as canções do Caio e do Ricardo, eles mostraram como? Tava só voz e violão? É, eles mostraram... Eles mostraram... Uma gravação? Não, Caio toca muito bem piano. Ah, foi no piano, tá. Caio mandou de piano pra mim, ele ficava mandando pro zap pra mim, eu me ouvindo, entendeu? E aí você foi fechando o repertório, você fechou sozinho? Eu era... Era meio, alguma coisa, ele mandava pra mim. Então, acho que as canções chegaram pra você no piano. No piano. Tá. E como é que você foi selecionando o repertório? É, porque vieram quase, eu acho que veio o necessário. não conhece muito mais, não, ele também conhece muito, tem uma sensibilidade muito grande com a minha voz, assim, com a minha voz, o Caio, né? Tá. E só fazendo um adendo, teve o disco do Belchior também, antes, em 2017. Sim, sim, a gente falou, o de primeira grandeza, é, as pessoas do Belchior. Aí agora, eu tive uns outros convites, mas eu já estava há um ano envolvida com esse projeto, e mesmo porque eu faço parte do elenco da DEC. Então, eu fiquei firme nesse aí, o senhor, onde é essa? Tem que ir por aqui. Quem foi que botou essa data pra você lançar? Você falou do Caio Silvio, mas já estava previsto dele sair agora? No começo do ano? foi se acomodando, ela foi, eu tive que fazer fotos, fizemos fotos com o Marcelo Castelo Branco, até por uma ideia dele, uma sugestão dele no Jardim Botânico, que é gostoso, né? Aí fizemos, passamos uma tarde lá, sempre tudo muito prazeroso, porque eu não gosto de fazer coisas tensas, eu gosto de fazer as coisas que, e isso passa pras pessoas. Totalmente, totalmente. Não, eu ia falar isso, são canções que, além delas serem feitas pra você, a gente vê que você está muito confortável cantando as suas músicas, e como você passeia por diversos gêneros musicais, né, Melinha? Também com uma sinceridade e também com uma verdade, não parece nada que é forçado, então você pode ir do jazz pro blues, fazer uma coisa uma noite mais havaiana na praia, uma música mais romântica, o pop e tal, queria que você falasse um pouco dessa sonoridade, como é que você chegou a ela, se era uma coisa que você foi buscando junto com o Robertinho, pra não ficar, porque é um disco que você vai ouvindo que a hora tem uma surpresa, né, sempre uma surpresa boa. É verdade, é verdade, tem coisas que estão na minha adolescência, tipo, essa coisa havaiana, noites de verão, junto com os amigos todos reunidos, vai tudo pra praia, aquelas praias lindas de Fortaleza, e vão pra casas na praia, da família de alguém, aí juntavam a galera, aí dali já saiam os namoros, umas coisas, né, Então tinha toda essa tocar violão perto das barcas, assim, as jangadas que ficavam na areia, assim, ali em Majorlândia, e que hoje, a canoa quebrada hoje é famosíssima, né, mas era pra aquele lado ali que a gente ia, né, também, então essa coisa do pé na areia, e, por exemplo, noites de verão tem muito isso, tem momentos tem momentos onde eu retomo toda essa essa coisa onde vai o jazz e o blues que a minha formação quando eu chego em São Paulo que começo a ouvir Sarah Vogel e e e e uma galera, e Billy Holiday e tudo, mas eu eu tava, eu dizia assim, e elas cantando tudo de óculos aí eu bem novinha, né, toda aí eu dizia assim, sabe, um dia eu quero ser como, eu não quero ficar me fazendo novinha, não, eu vou fazer que nem elas, que elas tinham a maior liberdade, cantavam lendo, cantavam assim no piano, cantavam com partitura, que não sei o que, eu me apaixonei, né, e por tantas outras cantoras, Fox também, com a Baez, né, tem várias, e aí, e aí tem essa, essa coisa da minha, da minha vivência de família, né, com pessoas, mamãe cantava no rádio, ganhava os prêmios com a minha tia Freira, ela ia mais só pra dar força pra Freira, pra Freira não ir sozinha, mas botar a Freira, nessa época não podia, a irmã Silvia, que era a cantora da família, então, tem os benditos, as coisas que eu canto em, que eu cantava na igreja, eu gostava de cantar na igreja, e a igreja, o colégio, o meu colégio, das irmãs Josefinas, então, elas cantavam muito, né, e depois, as minhas Freiras eram salesianas, e tinha uma Josefina, que era como, me ajudou a criar, também, junto com minha mãe, então, tem todo esse panorama, né, eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor, certo? Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor, é fazer isso, é cantar de Vinar, em São Paulo, eu também participei de Bienal, e foi premiado, com Maurício, um arquiteto, fez um trabalho, para Bienal de São Paulo, e convidou o Fagner, o Fagner não podia ir, aí, eu fui, aí, eu tinha que fazer um vocalize, em cima da poesia, do Augusto de Campos, um homem, enfim, tese existe, se mania ainda peste, nessa mal e triste espécie, que lhe é funesta, derramada pelo muro, foi, foi, foi premiada e multada, então, são muitas experiências da vida, né, tive uma, tive uma tentativa de cantar na noite, lá em São Paulo, mas, peguei logo uma bronquite, aí, eu disse, não foi, então, não era para ser, não, porque aquela coisa, que entra, sai, entra, não sei o que, era um grande, orquestra, mas, não era uma experiência para mim, porque, a minha saúde não permite, eu sou muito sensível em muitas coisas, hoje, eu estou até de óculos, que eu gosto de usar lentes também, porque, eu digo, véspera de carnaval, esse negócio, tipo, de feriado, às vezes, eu me mudei, no trono, não achei o sabonete, que é especial, porque é que nem fumar caixinha, eu lembro, usar lentes de contato, tem tudo especial, e tudo que achou é melhor, sim, sim, mas, aí, depois, pode inflamar, ou irritar alguma coisa, aí, lá vai eu para a clínica de olhos, eu vou fazer, vou conversar com a Lorena de óculos mesmo, porque eu nem achei as lentes, não sei, eu sei onde é que estão elas, mas não sei onde é que está o processo. Mas a gente está combinando, então, não é muito. Você também, eu digo, que a gente está combinando. Você falou, antes da gente começar, que eu tinha citado, Águas Passadas, como essa música me tocou, primeiro pela sonoridade dela, e depois também a letra, tudo que fala, quase que uma reflexão, se a água rima com mágoa, não são as mesmas águas, onde o coração banhei. se a água rima com mágoa, para mim, são águas passadas em pontes que já cruzei. Queria que você pegasse um pouco esse tema, e falasse um pouco dessa retomada também, do encontro com o Caio e com o Ricardo, do quanto esses temas que eles exploram, tem a ver com você, se você se identifica em algumas músicas, como você falou, tem coisas que remetem à vivência lá, dos tempos, de adolescência e tal, mas especificamente do presente, o que essas músicas te trazem de sentimento, de emoção, no que a gente está vivendo agora? Essa daí, ela me traz o momento em que eu dou uma grande virada na minha vida, e tenho que deixar para trás, e por onde eu vou passando, que as coisas que não são muito boas vão acontecendo, e que eu vou levando alguma rasteira, ou sou enganada por um estelionatário, ou coisas assim, que não foram legais para mim, tem que ir caminhando. Eu já trabalhei numa multinacional, numa construção da petroquímica, que tinha... Aí eu vejo os links de tudo, que tinha assim... Você ganhava 30% de periculosidade, porque era construção, mas tinha exercícios de emergência. Tipo, se você se tocasse aquela cineta, aquele negócio, você tinha que sair correndo e não deixar para trás bolsa, coisas todas, então isso me ensinou também muita coisa. Então, essa música, me identifico muito com ela nesse momento em que, às vezes, coisas que... Ah, são águas passadas, né? Para não ficar remoendo, né? E não firma com águas, né? Para mim, são águas passadas em pontes que já cruzei, já passei, já foi. Então, muitas coisas que não foram boas, e que fazem parte da vida da gente, que é para a gente aprender, contém nessa música para mim, quando eu vi. Esse repertório foi interessante, porque algumas eu devia saber, né? Quer dizer, pelo meu jeito de cantar, é tanto que ele gosta muito também de não se pode duvidar dela também, que ele acha que tem tudo também com a minha voz. Quer dizer, várias tem, né? Quando o amor vem chegando, é bem lírica, né? Lírica, é, verdade. Todo mundo vai saber, tem o João Ramalho, meu filho, com a banda dele JPG, que também estava ligado ao Robertinho, que estava preparando essa banda no começo, né? E aí sugeriu, põe o JPG junto. Então, tem essa ligação do João ter uma sensibilidade muito grande e ser um grande músico, um grande cantor, e compositor, mesmo ele não tendo mostrado muitas coisas dele, mas ele faz muitos shows, né? Tem canal, ele é muito timido, né? E cada dia mais... Ele fez até uma música pra mim que ainda não mostrou. Ah, é? A gente ainda não mostrou, vamos gravar junto. Pois é. Como é essa relação de vocês, Amelinha? Queria que você me falasse. Bom, essa, vamos dizer, essa veia musical dele, já deve ter sido aflorada desde pequeno, né? Sendo filho de Amelinha, Zé Ramalho, conviveu com a música a vida inteira, né? Mas quando você percebeu que ele tinha esse dom e que ele ia seguir a carreira? Porque ele se ligava muito em tudo que estava tocando, ele me pediu, eu comprei uma vitrola, ele teve umas duas ou três vitrolinhas daquela, ele pediu uma bateria, ele teve cinco baterias, ele quebrava de tanto que ele tocava. ele botava o disco do Robertinho do Recife, seja o meu céu, seja o meu céu, o azul de... Legal isso. Galileu, um elefante brinca muito mais, e uma menina, era um disco dele que acho que até com a Emília, Emilinha. Emilinha. É, ele gostava muito desse disco. Então o João cresceu ouvindo, e agora, que legal, e agora ele... Com as músicas do pai, o pai compondo, me ouvindo cantar, e foi escolhendo as coisas dele também, pela juventude, né? Então ele já cantou fora do país, ele fala fluentemente inglês, ele é um cara que... Ele faz muitos shows, faz muitos shows no Rio Cenário, em vários lugares fora, fora daqui do Rio também, pelo Brasil. Tá. Então foi ideia... Nem foi você que queria chamar, foi o Robertinho que falou pra chamar. Foi, eu sou marido, né? Pra mim eu achei super legal, mas o Robertinho deu a ideia, eu achei bacana, e ele também. Aí eles entraram tocando, o Robertinho, não sei se foi o Robertinho, não sei quem colocou baixo ali, e aí eles... Aí ficou muito maneiro, aí eu achei assim, ela é uma... Pra mim, ela é... Ela é maravilhosamente lúdica, ela é lúdica, né? Ela é romântica, e ela é uma declaração, é uma declaração de companheirismo, de paixão e companheirismo, que só o amor permite. Sim, sim. Não é? Totalmente. Muito lindo. Vamos falar agora um pouco dos músicos. Como você falou, é um disco que ele é bem consistente, musicalmente elaborado, porque você tem sopro, tem acordeon, tem percussão, fora baixo, bateria, guitarra, Robertinho ali tocando vários instrumentos. Você participa disso, Amelinha? Você gosta desse ambiente do estúdio? Adoro. Todos os meus discos, eu assistia a todas as gravações, assistia mixagens, isso me fez aprender muito. Agora, nesse específico do Robertinho, além de ser longe, o Robertinho gosta de ficar sozinho, muitas vezes, pra fazer as outras coisas, né? Ele faz o quê? De madrugada? Vai madrugada dentro? É, ele adora ficar no estúdio. Eu tô suando pra caramba. Nossa, aqui também, amor, calor. Eu não liguei o ar. Tá quente a beça. É que eu ainda fechei a porta do outro quarto, porque tem um gerador que... Eu também, pra não ouvir barulho. Pra não ouvir barulho, né? Mas aí o Robertinho sempre traz aquela surpresa depois, né? Mas eu sou muito ligada em tudo. Aí depois ele foi masterizado, depois que a gente decidiu e tudo mais, e que fez uma negociação com a gravadora e tudo. E aí começou a andar o projeto. Aí também chegou a hora de masterizar. Então foi masterizado por um grande cara também, pelo Renato Pinto, em Fortaleza, eu acho. Ele é... Parece que ele é daqui, mas é um grande amigo meu. Mas tá escrito assim, estúdio da gringa. Mas eu não sei que estúdio é esse. Então, quer dizer, eu acompanho, eu gosto de acompanhar, eu gosto de acompanhar os ensaios. O meu maestro, o Júlio Brau, já está com tudo. E já estava antes. Pra passar pros músicos da nossa banda, e além dos que a gente precise. Porque a gente tem uma banda que pode... A gente sabe quem vai ser melhor em determinado momento e tudo. e a gente tem técnico de som e técnico de luz. Então, isso torna o trabalho mais conciso, mais preciso, mais fácil de elaborar, quer dizer assim, mais confortável. Confortável. E sem surpresas, porque todo mundo sabe como é que vai fazer. Então, atualmente mesmo, a gente esperando a data favorável pra fazer um lançamento, enquanto isso, eu ainda vou fazendo outros shows normais com as minhas músicas todas e que também vai ter sempre. Mas sempre vai ter um momento que vai ter um lançamento tendo mais músicas dele, ou dele, porque ele só tem 12 músicas. Ainda dá tempo de voltar mais às músicas. Claro, claro. Outras que têm que... Aí, num tempo favorável, num tempo favorável, isso vai sair, mas aí a turma já está preparada, porque a gente tem que andar na frente. Então, a turma já está... O Julinho já está ensaiando, o Código do Bando, o Julinho toca muito a guitarra, o Julinho é desses... Tem não sei quantas guitarras, não sei quantas... Aquela coisa de instrumentos, e é um músico de muita excelência estar comigo há muitos anos, há uns 15 anos ou mais, o Julinho, e ele é da Gris, como dizia o Ronaldo Bôscoli. Tá bom. E foi um grande amigo também, que me dirigiu também, que me deu uns toques importantes também, que me dirigiu num show no Andetroir, quando existiu o Andetroir, lá no Leblon, né? Leblon, isso. É, ele me dirigiu num show chamado Saudades da Amélia, que era para ficar duas semanas em cartaz, e ficou 13. É, foi super legal. E também... Eu sou muito ligada em música e muito ligada na sonoridade, como você falou, dos instrumentos. Dos instrumentos. É, aquele Paulinho trompete fazendo... É, é isso que eu ia falar. Ah, tem o Paulinho trompete, tem o Jorge Helder no baixo, tem muita gente boa. Jorge Helder, pronto, Jorge Helder. E eu ia te perguntar isso, tem alguma coisa, já que você tem essa intimidade, esse entrosamento com o Robertinho de Recife, né? E o Robertinho com grande experiência em produção e tal, mas nesse diálogo de vocês, tem alguma coisa que você pediu, que você deu sugestão, que foi um Paulinho pete seu, que acabou entrando no disco? Ah, isso sempre rola durante... ou a base que você está fazendo de algum toque com relação a um arranjo, ou na hora de colocar uma voz guia, mas normalmente ele vai muito na mosca, o Robertinho, muito... Ele está sempre surpreendendo para mais a gente, e aí eu também gosto muito disso para eu não ficar dando palpite demais. Ele já vem com tudo pronto, você não tem nem o que falar isso. É, não, qualquer coisinha que eu não precisa bem de um jeito, ele faz de outro. Assim, ele é muito acessível também a essa parte de ideias. Sim. Agora, é interessante isso que eu estou lembrando agora, que o seu primeiro disco foi produzido pelo Fagner, não é isso? Foi. Na gestão do Jairo Pires, que era o primeiro diretor artístico, e acreditou em mim, o Fagner falou de mim para ele, mas eu tive que vender o peixe, eu tive que me sentar e conversar com ele, só assim no dentro do estúdio. Porque naquele tempo, as gravadoras eram na CBS, as gravadoras contratavam os artistas, e deixavam na geladeira, como você falou, e não faziam o difícil. Aí tinha isso, eu digo, ó, eu estou sabendo dessa história, viu? Então, aí eu fiz nos estúdios adorados, esse disco, o Fagner que produziu, e aí o Robertinho, aí a gente colocou Flor da Paisagem, e aí eu assinei o contrato dentro realmente do estúdio. Quando eu estiver dentro do estúdio, gravando, porque eu sei que vocês estão bancando o meu disco. E aí vai sair, né? Para não ficar na geladeira, boa estratégia. Mas eu queria que você falasse dessa relação, você acha que faz diferença quando você tem um produtor que também é músico, que também tem esse, vamos dizer, o entendimento do artista, dessa sensibilidade, tanto para realçar uma letra, quanto para chegar no lugar certo do vocal. Não é simplesmente um produtor que executa, é um produtor que também é artista. Você acha que faz diferença? Faz, é bom. É bom. Eu ouço muito as ideias, assim, até do rock também, que é meu empresário, mas ele é músico também. Então, às vezes, a gente toca com as ideias e eu digo, diz aí, o que você acha disso? Eu acho bacana isso. Trocar ideia com o Julinho. Aí o Julinho manda perguntar para mim, pergunta para mim o que eu acho de trocar músico tal e não sei o quê. E a gente está sempre procurando uma sintonia, né? E saber ouvir também, né? Tipo, um show que eu fiz com o Heron, que o Heron é um sanfoneiro maravilhoso, né? E foi logo que ele foi tocar com a gente e eu disse para ele, ele entra em asa branca com Jesus Alegria dos Homens. De vez em quando me vem essas ideias porque eu achei que parecia muito. Sim, sim, já faz essa ligação. Aí ele ensaiou, ele é bacana, ele ensaiou no... Teve ele e disse, será? Eu disse, vai, vai que tu vai ver. Aí ele entrou com ela. Deu certo. Nossa, ficou lindo. E aí sempre que tem asa branca no show, ele começa com a música de bar, né? Tá. Agora vamos falar um pouco da voz. Queria que você comentasse desse repertório, o que você descobriu de novo? Porque, como eu falei, você passei por vários gêneros, mas nunca é uma coisa forçada, você está muito à vontade cantando tudo isso. E o que você acha que você ganhou com o tempo na sua voz? Você foi descobrindo outras regiões, onde você gosta mais de cantar agora, o que você está experimentando de novidade com a voz? Porque parece, ouvindo, não parece um disco que foi gravado agora, parece assim, você tem um frescor ainda com a sua voz. A sua voz não está castigada, Amelinha. A impressão que eu tenho é que você cuida muito bem dela. Verdade. Por isso que diz, a Amelinha é difícil, a Amelinha é chata, meus amigos. Porque me convido para a noite, eu digo, não vou mais para a noite, eu vou só até o happy hour. Tá certo. É. Noitada não vai mais, porque senão acaba com a voz. Porque você vai estar num lugar, pessoal falando alto, porque a vida que vai bebendo, vai falando mais alto. E um dos conselhos da minha professora era não fale em lugares mais altos que o seu, do que a sua voz. Então, não fale em túneis, em festas. Então, é tipo assim, você fica tendo que optar, cuidar pela sua voz. como a minha voz é muito sensível, ela obedece as coisas, mas se ela estiver, é legal. E aí, um dia, o Mariozinho Rocha, quando eu fiz Água e Luz com ele, ele disse assim para mim, ele que produziu Água e Luz, ele disse assim para mim, olha, você tem uma região linda, um médio grave lindo, procura explorar mais isso. Aí também, ao longo do tempo, eu fui me aprimorando nisso, aí dá para eu ir nas regiões, que eu gosto, sem precisar daquela, de cantar tão alto. E tem uma passagem, que eu não sei explicar como é que é, que eu faço, que essa passagem está cada vez mais aprimorada, de ir para um grave e já ir de repente uma mesma coisa que eu tenho observado aí nesse disco agora ouvindo, eu observei muita coisa que eu fiz que eu não estava me lembrando que eu tinha feito. Olha, legal. Passava por uma frase, é como se fosse um caminho a música, eu passava de um jeito até aquela música que diz Noites do Rio. Noites do Rio. A segunda vez que eu venho, eu já venho com outra região que eu vou fazer. Aí, quer dizer, isso foi intuitivamente que eu fiz, que eu não penso intuitivamente, é da emoção, é intuitivo, mas depois eu vou ficar olhando e ao longo desse tempo... Depois que você percebe, depois que foi gravado, registrado. É isso? E ao longo do tempo eu venho corrigindo mais o que deve ser corrigido, mas também me aceitando mais, não me exigindo tanto. E cuidando bastante da voz, muita água, muita água, tem que ter muita água. E muitas frutas, a alimentação toda diferenciada. O mínimo possível de produtos químicos, dessas, como dizem, descascar mais e abrir menos, de produtos enlatados. Sim, industrializados. Industrializados, é. O que puder ser orgânico e que tiver o nosso alcance, porque os orgânicos no Sudeste são muito caros, lá no Nordeste, lá no Ceará é mais barato, porque o pessoal tem mais liberdade, eu acho, nas indústrias. Isso tudo é... O mercado, a gente sabe como é que é. Então, de repente, tem aqueles que detêm um domínio de mercados, que o supermercado de repente não diz, não, vamos ter que vender mais caro para poder o agricultor ganhar também, porque isso é uma cadeia. Sim, sim. Eles que saem de lá e aí os produtos ficam caríssimos, mas lá, como tem muita opção, lá tem muita opção de granjas, com ovos maravilhosos, com gosto de ovo daquele tempo. Você está certíssima. Eu digo assim, no tempo de menina. De menina, né? Voltando aqui para o repertório, Amelinha, eu acho que só tem a Sertão da Lua, que é uma regravação, as outras todas são inéditas? Olha, tem uma regravação que não fui eu que regravei. Qual delas? Não se pode duvidar que foi de novela, eu não sei exatamente qual foi a novela, mas o Caio teve muito êxito com essa música na novela. Não se pode duvidar, que é a faixa que encerra. É. E Sertão da Lua, que você já tinha, como eu falei, já tinha registrado no álbum de 83, ela voltou agora com uma nova roupagem. Por que você resolveu pegá-la de novo para botar nesse disco? De quem foi a ideia? Porque eu pensei que agora ficou mais, que eu ia fazer melhor. Ah! Fazer num outro momento, e aí eu ia fazer mais bonito, e sem... Eu notei que aqui tem passagens, que tem uma última nota que nessa eu não dou, não é necessária essa nota. Entendi. Então você foi lapidando. Eu estava para fazer o exibicionismo. Eu dou a nota, não sei o que, eu não sei fazer aquela nota, mas eu não fiz para que não fosse um virtuosismo, exibicionismo, de vocal, não sei o quê, sabe? Sim. Aí eu fui até a segunda, deu vontade de fazer, mas eu não fiz. Entendi. Você foi lapidando e burlando a gravação. Agora, o que representa para você como cantora, como intérprete e como uma artista que tem essa sensibilidade na escolha do repertório, porque é uma inteligência musical também, você saber selecionar o que você vai cantar, onde você vai botar o seu sentimento, onde você vai realmente colocar a alma para interpretar. Quando você pega um repertório que é praticamente de canções inéditas, tem esse frescor, são músicas que você vai ter que dar a vida a primeira vez. Qual foi essa sensação quando você se deparou com esse songbook do Caio Silvio e do Ricardo Alcântara? É que eu sempre tive um fascínio por músicas inéditas. E aí, se ela me toca, eu vou conseguir fazer com que ela toque alguém. E, às vezes, por causa de todo mundo, gente, manda, ah, é a tua cara, e não é, porque por causa de uma palavra, eu nem vou mudar aquela palavra e nem vou mudar aquela ideia, mas não me representa nem como intérprete, eu não estou com vontade de cantar aquilo, não me move. Então, as músicas que me movem e que eu sinto uma coisa assim com elas, aí eu digo, eu acho que vai, e eu gosto do contexto da história, da música, da letra, da poética, da crônica, porque esse disco ele tem coisas divertidas, também esse que nós estamos falando, até dentro do certo, de uma certa separação, porque é bem dramática a Revolução, por exemplo, ele está comparando com a separação. Com a separação, mas está faltando. Com a separação de casal, né? É. nem Brom, nem Pequim, nem Berute, que é uma coisa assim meio irônica, é uma brincadeira, né? Tem aquela que não vai para a Bahia, que senão você vai ficar lá, não sei o quê. Depois eu tive um baixista, eu tive um guitarrista que ficou na Bahia por causa disso. Ah, é? Olha! Porque a menina da Bahia nem voltou mais para a gente, acho que está lá até hoje. Tá, você está falando para o Amor da Bahia, não é isso? Para o Amor da Bahia, para o Amor da Bahia, é. E antes a gente estava falando, de a... Revolução, a faixa Revolução. Revolução, é. Você perguntou sobre o que ele mostra, né? Então, eu achei a poética sensacional, né? Do Ricardo Alcântara e que o Caio também, o Caio toca muito piano e eles se conhecem desde garotos. E eu ia te perguntar, como é que funciona essa parceria dos dois? Eles fazem juntos letra e música ou não? Eles dividem? Ah, eles... É isso que eu digo, eu acho que rola do meu... De todo jeito. Isso aí tem que conversar direitinho com o Caio, porque rola de todo jeito. Eu sei que eles são amigos de infância, que sempre fazem música de muitos anos. O Caio, às vezes, faz letra também. E eu acho que talvez o Ricardo Alcântara também deva fazer música. mas como o Caio é engenheiro, o Caio vive no piano, quando ele chega em casa e vai para o piano, a família dele é toda de pessoas ligadas mais a... a juristas, não sei o quê, essa coisa toda. Assim como a minha educação e muitos médicos. E aí tem aquele que sai assim... Mas todos muito sensíveis, né? Mas aí tem aquele do supra-sumo, que foi o cara que ficou para fazer ser o artista da família, o cara que vai condensar e que vai levar, que escolheu, que foi escolhido para esta missão, que não é uma missão... Todas as missões têm os seus percalços e alegrias. Mas, realmente, essa questão da comunicação, da gente estar sempre lidando com as pessoas, e da música, da poesia, do jornalismo, das crônicas, do escritor, do jornalismo fatos, do jornalismo criação, desses que você pode ler em qualquer tempo, que chama... Acho que é cold, que chama, que não é a matéria da hora, mas é a matéria, aquilo que é bem escrito, que é bem feito, bem falado, e que é agradável de se ver, como vê você. Você entendeu? Assim, uma coisa de... É, essa sua leveza e essa sua... Como tem vários amigos, assim, dessa área nossa de comunicação, tem um carisma, e então vem um com esse carisma de cada um com as coisas, e tem um que é desse que vai mesmo ter que estar na frente, na frente das batalhas mesmo, ter que ir e mostrar. E aí, mas para isso, tem muita gente que está ajudando, tem muita gente que faz parte da família que ajuda, de uma forma ou de outra. A gente passa pelo caminho e encontra muitos anjos, assim, sabe? São muitos links, pessoas que te entendem, pessoas que te blindam, e tem pessoas que te exploram. Aí você não pode pisar, vai cantar no meu aniversário, não sei o quê, umas coisas assim. Aí cantar já é o meu trabalho, não posso ir ao aniversário. Quer dizer, eu não tenho vida social, é muito difícil. Só poucos amigos, assim, agora, que está mais, a gente parou de se encontrar, está mais difícil. É, circunstâncias, né? É, circunstâncias, está mais delicado, até para você fazer as fotos na linha botânica e aberta, mas nós respeitamos, claro, pela gente, pelos outros, todos os protocolos, porque está com muitos protocolos, e é importante isso, é fundamental, né? Claro, para a gente seguir, para a gente conseguir seguir. Bom, para a gente encerrar a nossa conversa, Amelinha, queria saber de você, como eu falei, do primeiro disco que você lançou em 77, né? Então, mas a gente começa a sua carreira bem um pouquinho antes. Nesse tempo, a gente pode falar aí, 50 anos, né? De que você vive de música, que você acolhe a música, que você coloca essas belezas para a gente ouvir, que dá voz a essas belezas todas. O que esse disco significa para você, nesse momento agora? Um trabalho novo, um trabalho de canções autorais, praticamente inédito, como eu falei, e você, já tendo toda essa vivência, essa carreira tão bonita que você construiu, com lançamentos de discos, e shows, e homenagens, o Todo Mundo Vai Saber representa o que agora? É uma... Ele legitima muita coisa, uma viagem muito bonita, onde eu me sinto muito alegre, muito recompensada por todas as músicas, muito agradecida por todas as músicas, por todos os arranjos, por todos os compositores, por todos os amigos que ajudaram de alguma forma ou de outra, por pessoas que ajudaram também dentro da área do show business, pelos diretores, pelas gravadoras, pelos jornalistas, pelos amigos, a gente vai... Você... É um momento de comemoração, assim, sabe? de que é isso mesmo e que eu agora posso seguir, gerenciar melhor isso. E estou querendo trazer um presente num momento desse, mesmo porque eu já tenho um na frente. Opa! Você não para, né, mulher? Essas e outras também eu só vou mostrar na hora. Está certíssima. Vamos curtir esse. É porque as coisas vão vindo. É que nem escrever, eu gostaria de saber escrever, porque eu gosto muito de crônicas. Às vezes eu escrevo algumas coisas e tudo, mas eu não... Eu gosto de crônicas, eu gosto de contos, mas é assim. E a gente está sempre... Eu vejo que quem é a cavale com arte está sempre pensando, mas está aqui, eu estou aqui presente, eu estou inteira, eu estou totalmente dedicada a esse... Estou vivendo esse momento, essa página, ela agora está... se concluindo e abrindo um novo ciclo também e vamos embora, vamos curtir, né? E é um presente, num momento desse, a minha contribuição musical. Eu espero que todos curtam muito a viagem, eu faço uma boa viagem, porque é uma viagem você ficar escutando músicas que você tem que escutar. Cada vez que você ouviu, você vai descobrir coisas... Descobrir. Exatamente. Bom, eu só poderia te dar os parabéns pela realização desse disco, todo mundo vai saber, produção de Robertinho de Recife, você encontrando todos esses músicos maravilhosos, participação do seu filho, João Ramalho, e você cantando lindamente para a gente. E muito obrigada pela conversa, Melinha. Então, o próximo segredo, você vai me contar daqui para... Eu que agradeço, Lorena Calabra, maravilhosa. Te desejo sempre muito sucesso, muita saúde. Obrigada, querida. Muita paz, e acho que você mantenha sempre esse astral maravilhoso que você tem, que nós estamos precisando disso, de pessoas assim, leves, como você é, como temos muitos, 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 muitos da grife. Então, eu que agradeço de coração por essa oportunidade de estar podendo falar sobre esse projeto tão bonito e tão rico. E agradeço aos meninos também, ao meu produtor, ao meu empresário, a todos, todos fazem parte da equipe. São muitos agradecimentos. Agradeço a Deus por estar com saúde e ter tido a oportunidade de ter me dado paciência, porque eu também tive que ter a paciência para sair no momento favorável. O momento favorável é aquele momento que é show, é ali, é aquele momento que não é nem antes, nem é depois, é aquele momento. Tem coisas que são assim. Tem a sua hora. Tem a sua hora, tem seu tempo. então estamos aí, num novo tempo e tudo vai melhorar. Agradeço a Deus. Tomara. Obrigada mais uma vez, foi uma honra para mim. Foi uma honra para mim. Até a próxima, então. Até a próxima. Fiscil. E aí